Oh yeah! Games! É uma pilastra, né? E na altura do balcão você pode jogar um smoke. Vocês vão ver, ela vai bloquear quase que totalmente o acesso aqui à varanda. E percebam que na visão dos terroristas aqui, ó, só se eles forem loucos eles vão conseguir avançar por aqui e ver. E mesmo assim, um jogador que esteja posicionado aqui na caixa ou aqui em cima até vai conseguir ver os terroristas antes deles conseguirem passar por essa fumaça, né? Então, de novo pra vocês verem, você se posiciona aqui no cantinho, mira ali na pilastra, na altura do balcão e joga. E na maior parte das vezes ela vai bloquear toda essa área aqui dos terroristas. O que é, é muito bom. Bom, vamos pra próxima granada. Bom, ainda segurando o ponto A aqui, uma outra situação em que uma granada de fumaça é útil é pra bloquear um avanço fundo. E é lógico que você pode jogar essa granada aqui mesmo, mas é arriscado porque normalmente quando um CT chega aqui já tem algum terrorista esperando ali naquele ponto com um AWP ou um AK-47, então é muito arriscado você olhar aqui pra jogar a granada. Uma coisa que você pode fazer é jogar essa granada aqui do carro. Tá vendo onde tá essa caixa quadradinha aqui, ó? Você vai exatamente onde ela tá, então você tá vindo aqui do CT Spawn, certo? Com a sua faquinha. Você vai subir nessa caixa, só chega nela. Aí você vai tirar a sua fumaça, tá vendo esse poste, ó? Vocês vão alinhar com o topo do poste e subir até onde tem esse fio aqui, ó. E jogar. Vamos lá, conferir. Então, vê, ela passa por todo o prédio, ó. E esfumaça exatamente a porta ali. Um terrorista que esteja, mesmo aqui quase fora, você pode ver, ele fica totalmente bloqueado. E isso também pode bloquear um rush fundo, né? Uma outra maneira de jogar essa granada é você jogar uma flash antes. E tem várias maneiras de fazer isso. Uma que eu gosto é jogar aqui por cima. Vocês podem ver, ela bate no teto e estoura aqui embaixo, então ela vai cegar os terroristas ali. Ou você pode fazer ela rebater da parede e olhar pro outro lado. E aí você vai e joga a sua smoke ali. Mas vocês podem ver que a smoke que eu atiro lá do carro, ela fica mais bem posicionada porque aqui um terrorista na porta consegue sair e ver o que tá acontecendo, né? Então, assim, eu recomendo mesmo que vocês pratiquem essa porque ela é muito útil, porque o pessoal gosta muito de rushar fundo. Então, lembra, se posiciona aqui onde tá essa caixa, você anda até ela, ok? Alinha com o topo do poste, mira até o fio e atira. Na maior parte das vezes, você vai acertar ela exatamente no mesmo ponto. E de novo, percebam como ela bloqueia bem a visão dos terroristas, certo? E mais uma vez, se você precisar sair aqui pra conferir o que tá rolando, você pode jogar uma flash por aqui assim. Ou por cima mesmo, por cima também funciona. Só que aí você vai ficar meio cegado. É melhor jogar por aqui porque aí só os terroristas ficam cegados, você não, né? Enfim. Vamos pra próxima. Bom, ainda como o CT é uma situação complicada pros contra-terroristas, tem que passar aqui quando eles sabem que tem um AWP lá no fundo, porque é muito fácil pra um cara de AWP que tá lá, ó, acertar o CT se passando por aqui. Normalmente o pessoal tira a faquinha e pula, mas isso é arriscado porque se o AWP for bom ou tiver sorte, é mais sorte, eu acho, ele vai conseguir acertar você pulando, né? Então a melhor maneira de lidar com isso é você jogar uma granada de fumaça também aqui nesse ponto. Você pode ver. Aí você pode passar por trás e o AWP nem vai conseguir ver você e você inclusive consegue ficar olhando varanda aqui. E uma coisa boa de fazer isso é porque, por exemplo, se você tá competitivo, normalmente fica um terrorista lá no fundo olhando pra ver quantos CTs passam pro ponto B, né? E quando você atira essa granada, então eu tô aqui, ó, vou jogar ali na sombra mesmo, ó, observa. Normalmente ela é fácil porque você não precisa jogar num ponto específico. Você só tem que tomar cuidado pra não esfumaçar a porta aqui, ó. Porque senão você vai estar dando vantagem pros terroristas. Mas se você joga essa fumaça aqui, um AWP do seu time consegue ficar olhando varanda sem problema e você consegue passar sem dar pros terroristas a informação de que eles tanto precisam, né? Que é quantas pessoas foram B. Bom, se você quiser, você pode até se alinhar aqui e mirar na sombra, ó. Que ela vai no lugar certo. Ok? E percebam, fica o rombo aqui que aí um AWP pode ficar bisuiando. Então, de novo, vamos ver, ó. Você se alinha aqui com o canto da caixa. Se você quiser, né? Isso não é essencial porque essa é uma granada fácil. E mira ali na sombra. Bem aqui assim, na sombra. Certo? Aí você pode passar sem que o terrorista lá do fundo veja. E assim, de novo, o perigo é você bloquear o cara que fica controlando o meio. Mas normalmente ele vai conseguir ver por essa frestinha aqui que fica na fumaça. Bom, ainda aqui no meio, um ponto importante pra você jogar granada, se você quiser avançar meio e vir aqui escuro baixo, né? Vim aqui nos túneis pegar os terroristas desprevenidos. Você precisa tomar cuidado de novo com o terrorista que vai estar lá ou com os terroristas que vão estar passando por aqui. Uma boa maneira de fazer isso é você, antes de entrar, jogar uma granada ali naquela janelinha, ó. Vocês podem ver que ela vai bater e vai cair aqui no meio e vai esfumaçar toda essa área pra você poder passar aqui. Então assim você consegue de maneira segura entrar escuro baixo. E você também bloqueia a visão dos terroristas que não vão saber quantos jogadores passaram B. Mas por outro lado aqui você bloqueia também ou não, não bloqueia esse ópera. Então essa é uma granada interessante pra você jogar. É. Se você quiser vir escuro ou até mesmo pra bloquear a visão dos terroristas. Bom, e por último como CT uma última granada importante e na verdade a granada mais fácil dessas todas é uma granada pra bloquear esses túneis aqui. Porque pros terroristas ruxar B e tomar o ponto é uma coisa um pouco mais fácil do que ruxar fundo ou ruxar meio ou ruxar varanda. Porque o ponto B vocês podem ver ele é mais fechadinho então se os terroristas tomam controle desse ponto ele é muito mais fácil de manter e mais difícil dos CTs reconquistarem. Pra você impedir que os terroristas ruxem em B você pode jogar uma smoke aqui no túnel. Normalmente de qualquer jeito que você jogue ela funciona porque o importante é que você bloqueie essa passagem aqui. Porque aí os terroristas vão pensar duas vezes antes de sair correndo aqui. Você pode ver que do lado dos terroristas é bem intimidador você não sabe o que tá lá você não consegue ter intel. E se você tiver um jogador janela ou até aqui atrás da caixa você consegue pegar facilmente qualquer um que cruze aqui. Normalmente o ideal é que você tente jogar essa fumaça perto da borda da saída então normalmente eu faço isso. Porque aí a saída fica esfumaçada tá vendo? Aí é melhor ainda. Mas qualquer lugar que você jogue uma fumaça aqui nesses túneis é bom. Você pode jogar um molotov também pra impedir que eles saiam correndo mas acho que a fumaça é melhor porque ela impede que os terroristas tenham conhecimento do que que tá acontecendo aqui dentro. Mas bom as granadas de CT que eu conheço e uso são essas se você conhece alguma outra bota aí nos comentários que acho que é legal compartilhar. Vamos ver agora as granadas do lado dos terroristas. Bom uma primeira granada importante como terrorista é essa granada que você joga aqui nas portas duplas. ela é importante se seu time quiser arruxar a varanda porque aí fazendo isso você bloqueia a visão que os CTs tem da varanda da base deles. Pra jogar essa granada é só você se alinhar aqui com o arco mirar mais ou menos nessa porta da direita mirar por cima do arco sair correndo e jogar. Você vai ver que ela vai bater na porta e vai esfumaçar certinho o local por onde tem que passar. Você tem que tomar cuidado porque um bom AWPer ainda vai poder observar você especialmente se você estiver andando aqui em cima. Então quando você passar é bom passar com a faca talvez passar pulando e aí você pode entrar varanda. Bom já que estamos aqui uma outra granada interessante que você pode jogar é uma flashbang pra cegar qualquer jogador que esteja aqui nessa área. Pra fazer isso você pode jogar essa flash no canto direito aqui dessa torre. Vocês podem ver eu estou correndo certo? Então correndo a flash vai ir ao redor e perceba que ela vai cegar ela passa até aqui ela vai cegar quem está por aqui e talvez quem esteja por ali. Então é uma flashbang muito boa pra você invadir essa área aqui. Quanto mais alto você mirar mais longe ela vai ir. Então ó opa fiquei cego acabei me cegando vocês podem ver ela vai mais ou menos no mesmo lugar e cega o pessoal que está aqui. Então se você acha que tem alguém campeando essa área essa é uma flash boa pra jogar. E bom tomada essa área aqui outra flash que você pode jogar pra tomar o ponto é no meio dessas duas janelas aqui. Percebam que ela vai passar toda essa área e explodir vai cegar qualquer jogador que esteja nessa área. Se você quiser você pode jogar um pouco mais perto da janela e um pouco mais alto porque aí é mais chance de você cegar o jogador que está aqui. Bom e por último a última flash que eu gosto de usar é por cima dessa construção aqui pra cegar quem quer que esteja no ponto A e aí você pode trabalhar com o que você quiser. Tem maneiras melhores de jogar essas flashes vocês podem ver que elas são flashes que os CTs conseguem evitar facilmente mas eu pessoalmente gosto de usá-las e no meu nível de habilidade eu não vejo muitas pessoas contra-atacando. No mínimo o que vai acontecer é que o cara vai virar e vai voltar mas só dele ter virado isso já te dá alguma vantagem pra entrar aqui nesse ponto. Bom vamos ver as próximas. Bom outra granada importante é você jogar uma granada de smoke aqui nessa região pra você conseguir entrar no ponto A com facilidade. se você sabe que tem um jogador muito bom de AWP que está sempre naquele ponto você pode inclusive jogar a granada aqui pra ela te favorecer mas normalmente o ideal é que você jogue nessa área pra você bloquear carro e janela e pra você conseguir entrar no ponto por aqui. Então como é que você faz isso como terrorista? Você mira mais ou menos nessa altura da parede pode ir correndo e pronto. Só toma cuidado pra você não se expor muito. Talvez eu esteja correndo um pouco fora demais né? Vamos lá mais ou menos nessa altura aqui e você pode jogar sem se expor demais ela vai mais ou menos no mesmo lugar e tem o mesmo efeito. Você pode jogar uma flashbang assim também se você quiser é uma boa estratégia também pra invadir esse ponto e é legal você jogar a fumaça e depois a flashbang no meio da fumaça porque vocês podem ver ela vai entrar na fumaça então qualquer jogador que esteja janela ou que esteja aqui no fundo não vai conseguir ver a flashbang chegando e vai ser cegado por ela bom e se você é terrorista e quer ruxar fundo ou quer passar alguns jogadores por aqui sem se preocupar de ter algum CT espiando aquela área é lógico que você vai ter que jogar uma smoke aqui nessa área pra fazer isso pra fazer isso é bem simples tem várias maneiras de fazer isso também vários jogadores recomendam coisas diferentes mas eu pessoalmente gosto de me alinhar aqui com o cantinho desse carro seguir essa linha do muro aqui vocês podem ver e mirar até o alto como se eu tivesse mais ou menos na altura desse poste aqui então você alinha aqui e mira mais ou menos na altura do poste e joga vocês vão ver a smoke vai tapar toda essa área então eu como terrorista consigo me posicionar aqui talvez jogar uma flashbang ou até passar por aqui conferir aqui atrás chegar aqui e obter controle desse poço que é muito importante pros terroristas poderem avançar ok então vamos de novo mais uma vez é uma dessas granadas que não tem erro se você fizer isso sempre vai dar certo você se alinha com a quina do carro segue a linha dessa parede aqui e mira mais ou menos na altura desse poste aqui então você segue mira mais ou menos na altura do poste e joga de novo ó fechado nenhum AWPer que esteja aqui desse lado vai conseguir me acertar vocês podem ver ele até tem visão sobre o que acontece ali do lado da lixeira mas se você passar pulando por ali dificilmente ele vai te pegar e provavelmente ele vai recuar e avisar o time dele então provavelmente isso aqui é uma coisa legal pra fingir que você vai ruxar fundo também você pode jogar uma flashbang também normalmente o pessoal joga flashbang aqui por cima o povo sai correndo dá um pulinho e joga e ela vai cegar qualquer um que esteja aqui e qualquer um que esteja perto dessa área aqui então ela é muito boa pra isso mas você chegou aqui então a fumaça tá lá você quer tomar meio pra avançar você pode jogar mais uma flash mais ou menos do jeito que como CT você poderia jogar também batendo ali pelo telhadinho certo e essa é uma flash difícil de evitar porque normalmente o CT vai estar vindo pra cá ou vai estar vigiando aqui essa área e percebam que eles não conseguem ver a granada batendo no teto e vão ser cegados então essa é uma boa você pode jogar ela por cima do prédio também e aí avançar também é bom bom e por último já que estamos aqui invadindo a uma coisa importante quando você vai invadiar é você cortar esse ponto de visão aqui dos CTs pra eles não conseguirem te pescar daquele lado com uma AWPer ou algum rifle então jogar uma fumaça aqui nessa área é importante até pra você prender o avanço e fazer com que os CTs só possam vir varanda ou fundo como é que você pode jogar essa granada primeiro eu gosto de me alinhar aqui nessa posição mirar aqui onde está esse papel e bem na bordinha aqui certo? essa é uma maneira vocês vão ver vou jogar pra vocês verem o problema desse modo é que ele vai deixar um buraco aqui nesse canto então um CT que esteja ali naquele canto pode te pegar com uma AWPer ou com um rifle mesmo isso sendo difícil só se ele tiver muita habilidade uma outra maneira de jogar essa fumaça que fica melhor deixa eu esperar ela passar pra eu mostrar pronto mas que é um pouco difícil você corre o risco de jogar uma fumaça lá dentro do ponto por exemplo mas é uma maneira melhor e vocês vão ver que ela cobre melhor a área é você mirar naquele cantinho ali e ir correndo e manter a mira naquele cantinho e jogar pra sua granada bater nele vocês podem ver eu já errei joguei em cima demais então eu vou mirar um pouquinho mais pra baixo vejam bateu no cantinho ali certinho e agora vejam que essa área aqui da base CT tá toda smokeada além de eu poder passar com mais segurança ainda fica um cantinho tá vendo mas ele é muito pequeno você dá um pulinho aqui e você passa além de eu conseguir passar com segurança eu bloqueio o avanço de qualquer CT que queira rushar o meu time pela base deles então de novo pessoal você sai correndo e faz a sua granada bater no cantinho ali certo percebam em todos os casos você vai conseguir passar com mais ou menos boa segurança e vai impedir o avanço dos CTs por aqui vou jogar mais uma vez pra vocês verem você sai correndo e mira lá no cantinho certo percebam inclusive quanto mais na pontinha você conseguir acertar melhor observem que agora eu não deixei nenhum buraco e agora meu time consegue passar com segurança mas essa granada é um pouco mais complicadinha porque você corre o risco de desperdiçar ela jogando ali por cima né bom mas basicamente é isso pessoal são essas granadas de fumaça que eu gosto de usar em The Dust 2 e lembra eu já falei várias vezes nos meus vídeos de competitivo granadas de fumaça e flashbangs são extremamente importantes pra pra você ajudar o seu time a tomar os pontos e as posições enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que isso tenha ajudado e se você tem mais dicas pra mim e dicas de granadas eu fiz alguma coisa que poderia ter sido feita melhor por favor aponte isso no vídeo agora eu vou repassar todas as granadas que eu fiz só mostrando pra vocês relembrarem certo fiquem aí bem pessoal e até mais falou Foi um flashbang. Foi um smoke. Foi um smoke. Foi um smoke. Foi um flashbang. Foi um flashbang. Foi um flashbang. Foi um smoke. Foi um smoke. Foi um flashbang. Foi um flashbang. Foi blue. Foi um flashbang. Foi um flashbang. Smoke!